E quando você for dizer alô, não diga nunca alô. Diga alô, Cristina Rocha! Você sabe que a Cristina tá acostumada a histórias de sobrevivência. Vamos nessa. De muita gente se degladiando. Mas eu nunca achei que você fosse contar uma história também de sobrevivência. Você não sabe nada, meu filho. Tem muita história nessa vida. É que eu falo na televisão, né? Pensa que a gente não passa. Passa, né? Todo mundo. Quem não passa, né? Você tava onde na tua história? Jericoacoara. Olha o que gostoso. Aliás, eu amo Jericoacoara, né? É um lugar lindo, né? Puxa, eu fui pra umas férias, né? Eu falei, tô cansada, tô de saco cheio, preciso de mar, preciso de sol, né? Aí eu fui com uma prima minha, minha amiga, minha prima. Falei, vambora, Betia, vamos lá curtir e tal. Cheguei lá, fiquei naquele hotel perto da dona do pôr do sol ali. Amei. Sei que eu tô lá na praia. E todo dia a gente acordava cedo pra aproveitar, né? Boa. E eu nunca pegava pôr do sol. Porque o negócio de Jericoacoara tem que ser, dependendo da posição do sol, tem dia que o sol não tá assim, não sei o que. E aquele dia, foi aquele dia do pôr do sol. Vai ter o pôr do sol incrível. Vai ter o pôr do sol incrível. Eu falei, cacete, eu tô inserida nesse negócio. E sabe como é que a gente come uma vez por dia, né? Tipo, chega na praia, toma banho e janta, não sei o que. Aí fomos lá, fomos lá pôr do sol e tal. E o pôr do sol onde? Na duna? Na duna do pôr do sol. Você acha o quê? Que eu fui lá pra Jericoacoara ficar fora da duna? Não, pelo amor de Deus. Eu queria ficar na duna. Claro. E tinha gente de tudo quanto é idade, tudo que é estado, país. Eu tava mexendo assim, pô. Aí uma fonte, aí uma fila ali, eu falei, que diabo aquela filha e tal? Um cara, menino, vendendo, não sei, uns negócios, sei lá. Falei, Beti, eu tô morrendo de fome, tô roxa de fome. Comer uma coisinha. Pô, comer uma coisinha pra ver se você pôr do sol, porque tava ficando até mal-humorado. Isso, o solzinho lá. O sol tava quase chegando no mar, né? Quase. Aí tava ali já. Aí eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei, falei, Betinha, é brownie, porque eu amo chocolate. Falei, melhor, apesar de ser doce. Aí tá, cheguei lá, o cara, porra, louca, legal com tal, não sei o quê. Eu falei, opa, é brownie. Eu falei, tá bom, você quer qual? Eu falei, como assim? Tem um especial e tem um normal. Aí eu olhei pra Betinha, eu falei, não quero economizar em nada, tô aqui pra curtir. Quanto é o especial? Doze? Eu quero é o especial. Doze e oito. Falei, eu quero esse especial, pô. Quanto? Seis. Seis pra mim e seis pra ela. Que isso? Seis brownies? Claro, porque é o fome e o pão do sol chegando. Eu tava me sentindo, sabe, assim, tipo 15 anos, se voltei a juventude, olá, pá, olha o sol, tá, 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 tava me sentindo assim, eu tava alegria. Aí quando eu vi aquele sol, falando sério, juro por Deus. Você comeu os brownies? Comi primeiro um. Comeu umzinho. Aí já fui, é, comi um, eu falei, opa, tô até mais memorada, né? Eu tava, eu nunca vi um sol tão dourado, juro por Deus, olha, eu tive muito lugar. Mas não, falando, sabe aquele sol enorme? Eu tô no paraíso, aquele ar, são as pessoas lindas, sabe? Gente, não, falando sério, eu me senti tão linda, eu me senti assim, e aquele sol e comendo o brownie, porque, claro, uma fome do cão, juro por Deus, eu acho que foi a maior sensação da minha vida, assim, diferente, sabe? E tinha o pessoal batendo, fala, tá a natureza, tá, eu dançava, porque eu falei, tô inserida, né? Certo, tô inserida. Ah, eu não tinha como se achar ruim, como é que você pode achar ruim de ir com aquário aquele sol lindo? Não tem como. E agora já sei fome, né? Juro, olha, uma felicidade, sabe aquela felicidade? Eu tô sentindo. Aí eu falei assim, gente, eu tô especial, sabe quando você sente que você tá? Eu fico até emocionada quando eu falo. Juro. Aí, e eu tenho dois filhos, né? O Vitor e a Bela são super amiguinhos meus e tal. Eu falei, pô, tem que fazer um FaceTime pro Vitor, né? Um FaceTime. É, aí acabou o negócio lá, todo mundo indo embora, né? Aí eu falei, Vitão, você perdeu. Ele falou, é, mãe, você não sabe. Vitor! Aí eu falei, do cacete! Aí o Vitor, é minha mãe e tal, não sei. Aí eu contei, falei, nossa, Vitor, aliás, eu tô com uma fama do cão, porque, imagina, na hora, só tá base de brownie, né? Porque eu falei, é brownie? Ele falou, brownie? Brownie? Ele falou, como assim brownie? Eu falei, brownie. E eu não ia deixar de comprar, todo mundo comprando um cara, uma fila ali, gigante, eu comprar o brownie, ia deixar de comprar. Ele falou, é brownie, né? Fale, onde você comeu? Eu falei, comi, foi seis. Tenho seis daqui a pouco. Aí eu falei, Vitor, e agora eu vou comer, que eu tô com uma fama? Ele falou, eu falei, mãe, que brownie é esse? Um brownie. Tinha uma bolinha no... Tinha uma bolinha no... Era uma bolinha verde? Na embalagem. Era. Era uma bolinha verde. Sabe o que eu falei? Eu falei, eu não vou, falando sério, tô gastando, tô nas férias, eu vou ficar... Se um era 12 reais, se o outro era 8? Claro. E eu sou chocólatra. Eu sou chocólatra. Eu tô vendo. Ele falou, mãe, você tá muito doida. Eu falei, como doida? Você tá alegre demais. Eu falei, claro que eu tô alegre, você queria o quê? Ele falou, você tem certeza que o cara tá vendendo... Eu falei, mãe, você tá esquisita. Eu falei, não, eu tô alegre, meu filho. Ele falou, mãe, você comeu brownie, esquece, especializado, eu vou especializar, eu coloco. Brownie... Ela comeu antes de chegar aqui também. Batizado, batizado. Temperado, temperado. Eu falei, o que é batizado, menino? O que é batizado? Batizado, comeu brownie com maconha. Eu falei, ah! Pois foi, eu comi brownie com maconha. Pois, eu adorei. Adorei. Olha, gente, adorei. Adorei. Agora, eu não sabia o que era, mas foi bom, bom. Olha, não vou esquecer. E você não... Geri. Beijo. Você não desconfiou que o vendedor pudesse fazer esse tipo de coisa? Olha a foto do vendedor, a gente tem aqui, que é interessante, olha ele lá. É, realmente. Esse cara é o que vende o brownie, olha que chapeuzinho. Eu todo dia falava com ele, que é brownie, eu falei, não. Mas no dia do... Mas assim, ele passava todo dia. Era amigão de todo mundo. Eu também fiquei, aí eu comi o brownie. Esse duendão aí. Aí quando o Victor falou que ele viu que eu tava meio doido, meio muito alegre, não sei o que, com fome, ele falou, tu comeu. Eu falei, olha, não é possível, porque... Eu falei, não é possível, porque... Ele falou, não, porque coloca. Falei, ah, então não tiver até 80% de maconha é 20% de chocolate, porque... Olha aí. Mas eu, olha, gostei, foi muito. Isso... Aí eu falei, tava batizado, batizou. O que que eu vou acontecer? Não, depois desse programa aqui, vai virar o brownie da Cristina. Esse rapaz vai crescer o empreendimento. As pessoas vão chegar lá e me perguntar, eu queria o brownie da Cristina. O próximo programa é... Boa noite, Cristina. Boa noite, Cristina. Mas, gente, não é possível que tinha pouquinho, porque eu fiquei muito doida. Porque não é normal, tudo bem, uma careta que eu trouxe, uma pô, mas eu fiquei... Casos de família. Cristina Rocha, coitona. A mãe da sua mãe fuma maconha e se vicia, Brasil. A verdade... Olha que loucura, né, gente? Mas vamos ao que interessa, que hoje temos os convidados aqui que vão se debater por as melhores histórias. E Caio Castro veio! Mas você sabe quem quase ficou papai também, ó? Esse caretão aqui, ó. Mentira. Cara, eu pensei muito em contar essa história e acho que você me deu uma tranquilizada, assim, né? Não teve muito riso na história, não teve alegria, mas foi uma situação muito tensa. Enfim, eu não vou dar nomes e nem datas, tá? É melhor, né? Numa época X da minha vida, isso tem muitos anos, fui num programa X de televisão e um convidado X musical... Ih, rapaz, mas tá muito X aí, hein? Esse X aí deve ser conhecido, hein? Tava ali... Isso aqui no Brasil. Isso no Brasil. Antes de chegar no Brasil, eu tava fora e aí eu vim pra esse programa e eu voltaria no dia seguinte. Tá certo. Feio só pro Caldeirão e voltou. Aí... É tipo isso. Tô seguindo aqui o programa, pelo amor de Deus. Aí cheguei lá no programa e a atração musical tava, né, com a música de lançamento. Eu falei, pô, que legal, depois me dá um CD aí. Ele, não, beleza, lá no camarim eu dou um CD. Legal. Aí a gente indo embora, ele com a trupe indo embora assim, ô mano, o CD dele, ô, peraí. Aí ele voltou no camarim, acho que ele abriu a bolsa dele, aí ele, ó, curte a música. E fez assim. Aí eu, beleza. Aí ele fez assim, ó. Ih, te passou a diante coisa. Eu falei, não, não, mano, eu falei, não, caralho, não era isso que eu queria, eu queria um CD. E foi embora. Ele não deu o CD? Ele só deu isso. Ele me deu uma discografia na mão ali, eu podia ouvir o que eu quisesse, né. Aí eu peguei, eu falei, o que que eu vou fazer com isso, né. Aí eu fiquei olhando, falei, mano, não vou deixar aqui no lixo do meu camarim, vai que os cara entra, vai falar, ah, sim, maconhinha, né. Ah, você já sabia que era, eu no caso. Sim, era um plástico. Como eu ia viajar no outro dia, aí eu falei, bom, vou ficar na casa de um amigo e eu sei que ele gosta, tem o hábito, ó, tem uma surpresa pra você. Aí beleza, aí botei no bolso, aí cheguei, ele já tava tipo no banho, eu falei, ô, mano, tô te esperando aqui, tá. Aí eu falei, não, demorou. Aí sentei no sofá e fiquei pensando, falei, não, que viagem, né, mano, cara, me dá um negócio desse, assim, sem, né, devo ter cara de uma coisa, não é possível. Aí dormi. E aí o mano também dormiu, aí eu acordei. Aí já era meio que o horário do voo, falei, mano, nem vou acordar ele e tal, peguei minhas coisas, peguei a mala e fui, beleza, aí cheguei no avião e tal, tava indo pros Estados Unidos e a minha escala era em Atlanta. Na época, maior aeroporto do mundo, pá. Viagem, né, mano, ontem o cara, pô, nem me deu o CD, me deu a parada e a parada tá no meu bolso. Caralho. Eu falei, mano, eu tô na América com o bagulho no bolso, que não é meu. O que que eu vou fazer? Aí eu cheguei no segurança, olhei pra ele, falei, vou falar que tô precisando ir no banheiro, tô apertado, vou, né, tipo. Isso em que momento? Isso na, na, na. Mano, isso eu tava na fila do raio-x. Meu Deus do céu. Eu já achei que tava todo mundo olhando pra mim. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei no cara, eu falei, excuse me, sir. Excuse me. I'm feeling bad. You know? Aí eu perguntei, onde é o banheiro? Aí ele falou, ó, depois do raio-x, pega direito. Ih, depois do raio-x, ferrou. Falei, a fila tá média, né, mano? Eu precisava ir agora. Ele, assim, after x-ray. É, tem que ser depois do raio-x, amigão, justamente pra não ter pessoal querendo fazer o que você queria fazer. Mano, eu fiquei na fila ali. Gente. E aí já branco, pálido, as câmeras já captaram, já dava tudo focado em mim, certeza. Falei, o que que eu faço com essa porra? Aí eu ficava olhando, lixo não tinha, e tentando disfarçar a naturalidade. De boa, lixo não tem, lixo não tem, não vou jogar aqui, câmera tá me filmando. Aí lembrei da época de Praia Grande, que eu vi os amigos rodando, e os amigos faziam o quê? Comir. Mas eles comiam, não é porque eles queriam. Claro. Eles queriam porque, de repente, falaram, vai comer então. É muita gente que come sem querer. Exatamente. Como eu. Falei, cara, vou comer. Juro, era assim, né? Imagina você pra colocar na boca. Aí eu botei a mão aqui. Sentiu o bolinho. Aí eu falei, puta, é plástico pra caralho. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ficava aqui, ó. Doido pra sair logo. E o plástico não saía, cara. Que trampo isso aqui. Aí eu amassei assim na mão. Você foi piorando, porque agora só o mundo tá cheirando a maconha, né? Aí botei. Aí botei na boca aqui e fiquei, né? Você botou na boca. Mano, eu vou botar onde? E comecei a mastigar aquilo e já começou um gosto. Aí eu, tipo, fiz um... Abri a boca um pouco, mano. Meu Deus, imagina. Veio o reggae aqui em volta, tá ligado? Um baita de um cheiro. Eu falei, mano, que situação que eu tô. Eu já tava suando. Imagina. Eu já tava sentindo um calor da porra, assim. Eu falei, eu tô fudido. Sentindo preso igual gemado já, né? Não, eu já tava pensando no que eu ia falar. Eu falei, ó, faz um toxicológico. Vocês vão ver que, mano, eu não tenho o sangue, eu não uso o usuário. Só que é... Não tem na garganta. Eu não sabia nem falar inglês direito na época. Imagina inglês falar toxicológico, né? Não sei se falarem isso nem em português direito. Como é que eu ia explicar todo o processo? A gente mesmo não tá acreditando. Imagina o rapaz lá. É, mano. Aí, beleza. Aí foi diminuindo a fila. E mastigando, mastigando. Eu tentei engolir umas três vezes e não descia por causa do plástico. E a boca ficando seca. E aí chegou a minha hora do raio-x. O cara da minha frente, ele sacou uma garrafinha de água. Porque a menina não deixou ele embarcar, né? Porque acho que não pode. A hora que ele bateu a garrafinha na prateleira, assim... Foi Deus. Mano, eu bebi a garrafa inteira do cara. E não desceu. Não desceu? O que é isso? Aí eu já... Tristão aqui, assim, ó. Tentando ainda engolir, mas tristão. Aí entrei no raio-x, ele... Levanta os braços. Aí já lava uma cabeça. Já me pegaram, né? Já me pegaram. Aí ele olha pra frente. Aí eu olhei, assim... Aí veio aquele máquina. Pim, pip. Falei, mano do céu. Agora tô ferrado. Aí eu olhei pro cara, ele assim, ó. Eu falei, é, tudo bem. Aí eu parei aqui com a boca fechada, mas se eu abrisse a boca, ele ia sentir. Ele, o que você tem no bolso? Ele, pocket, pocket. Eu, hum. Falei, não. Aí saiu uma moeda. Ai, graças a Deus, até eu tô nervoso. Aí ele, next. Caralho! Aí eu já botei a moeda, peguei a coisa assim. E fui andando. Aí já lixo, lixo, lixo. Cara, tinha aqueles lixos cabeçudão. Eu entrei, tipo... Cuspi. Falei, mano, passou. Saí do aeroporto. Aí entrei no ônibus. Tô andando e tal. Falei, mano, que... Que porra do sol! E comecei a rir. Que porra do sol maravilhoso! Eu já vi tudo claro. Ele tá aliviado, né? Ele já tá aliviado duas vezes, né? Primeiro pro tempo passado. De segundo que tá bom. Gente, que loucura, hein? Daí você fala assim, pô, correu um risco. Né? Você é fumador e tal. Não sou. Não gosto. Caraca. Mas você gostou no dia que você falou, você riu, né? Ela tá querendo trazer gente. Ela vai todo mundo pra gerir com a cara. Ela inclusive vai ter um pacote. Tem que ter passado também, né? No crivo lá dos... Não, mas eu caguei demais nas calças. Foi o pior... Assim, deve ter durado cinco minutos o Rail-X. Com certeza, com certeza. Mas pra mim foi... Foi muito, muito tempo. Você... A gente já se sente culpado quando a gente não tem nada? Eu tava no Egito. Aí embarca... É uma tensão. Tem detector de metal pra entrar no aeroporto. O Egito é horrível. Eu não conheço. Passos, assim, tenso absoluto. E eles te pedem passaporte. A cada... Dez passos você dá mesmo, né? Na entrada do aeroporto você tem que ter passaporte. No check-in, passaporte. Pra entrar na sala de barco, passaporte. Pra passar, pra entrar pro avião, passaporte. E entre o pra passar e o avião, no avião tem outro. Nossa. Quando o cara me pediu na porta do avião o passaporte, eu falei... Se eu chegar até aqui sem passaporte, você tem que me deixar entrar. Porque eu sou um vitorioso. Que loucura. E aí, na porta do avião dei, o cara falou... Não pode entrar ninguém. A gente ficou do lado de fora do avião, na pista. Todas as malas estavam do lado de fora. E aí o cara falava... Qual é a tua mala? Aí eu botava aquela lá. Ia com o cachorro. E eu não tinha nada na minha mala. Mas dá medo. Mas na hora eu pensei assim... Bom, vão achar a minha bomba. Lógico que vão achar a minha bomba. Eu até falei assim... Não sei se tem um cadáver, né? Talvez eu tenha matado alguém. E eu fui já pensando nisso. Pronto, me pegaram. Nunca mais sairei do Egito. E aí o cachorro falava... Cheirou e também deu atenção. Sua vida tá na mão de um poodle. Eu não sei. Você tenso. E eu pensando... Se esse cachorro implicar comigo, ele me prende. Vocês matam a cheiradinha. Mas aí passei e entrei. E eu não tinha nada. Imagina tendo... Não, e polícia assusta. Ainda mais no aeroporto. Assusta. Como é que você não tem nada? Você sempre fica meio grilado, né? Não vai que passou, esbarrou e o mel caiu no seu colo. Vai que eu te vender um brownie errado. Às vezes a casa do pão de queijo vende o pão de queijo especial. É chato no aeroporto. É mesmo. Valeu.